Tchau, 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 t Dora Téia, é festa junina, não é? Eu não casei nada. É faz de conta, Dora Téia. Ah, então sai. Então vamos brincar. Vamos, do quê? É de o que é, o que é. Pega um aqui, ó. Ah, tá, eu sorteio, eu sorteio. Peraí, peraí, peraí. O que é, o que é? Opa, 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 balança. Isso, para lá. Deixa eu ver. O que é, o que é? O que é que a minhoca disse pro minhoco? Eu sei. Você sabe o que eu sei? Então fala, o que é que a minhoca disse pro minhoco? Você minhocoquece. Você minhocoquece. Nossa, Ludovico. Ludovico, depois desse é melhor a gente dar um pulinho no outro quintal pra adoçar a vida. Você minhocoquece. Oi, eu sou a Olivia. Essa daqui é a minha ajudante. Carolina. Hoje vamos fazer um delicioso bombom. Agora vamos colocar o leite. Agora colocamos a metade do chocolate. Agora meia lata de açúcar. Agora colocamos a manteiga. Agora vamos colocar água pouco a pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai passar no coco. Agora a gente vai embrulhar, e depois colocar no papel colorido. Você quer? Vai, tratei agora a sua vez. Calma, espera aqui. Eu acho que um daqueles bombons caiu aqui no quintal, né? Vem pessoal, a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau, 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 t Obrigado.